Chicleteiros do Brasil Bem-vindo ao mundo mágico do Chiclete com Banana Onde toda alegria, toda energia e toda mistura é permitida E vamos fazer dessa tarde, quase noite Um momento especial Para o Chiclete com Banana e para a Campina Grande E nós queremos que vocês Sorriam, se abraçam, se amem, se divirtam Com o som do Chiclete com Banana Viver, cantar Olhar a estrela Parece até que é brincadeira Viver, cantar Brincar de roda Imaginar poder voar Então diga que valeu Nosso amor Ficou Então diga que valeu O nosso amor Que pena Se quer me levar Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte Pro caminho bem distante Não desista Não desista só nós dois Estou feliz Com o coração palpitando Você me entende Você me entende Peço contente em você Vou à lua Vou à lua Fico na rua Caracarambar Caracaramba, caracara Caracaramba Vem viver o mar não Voa, voa Voa, voa Joga pra cima Siga aí, siga aí Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Simbora Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Se quando é você que faz virar Joga pra cima Como é que é? Vou botar fogo na Vou pra aquecer meu coração E já não temos Não me diga Di, 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 di Vou pra ficar tudo perfeito Vem viver E uma murinha Joga pra cima Joga pra cima Que chicletão Caralho Voa, voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando Joga, joga Diga aí, diga aí Voa, voa Pois ninguém me vi sozinho Eu não vivo Joga a mão pra cima Como é que é? Opa! Eu! Pararararara Tá lindo Tá demais Vamos embora Amor Diga aí Como é que é? Diga aí Vamos branco Vem Pequena Ei, Daniela Cadê você? Demora Que faz virar Joga pra cima Como é que é? Botar fogo na minha vida Pra aquecer, meu Já não temos mais saída Não me diga não Ei, 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 ei Pra ficar tudo perfeito Vem viver Tá legal Joga pra cima Tira o pé no chão Diga aí Diga aí Boa, voa Boa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando Joga Joga Yeah Boa, voa Vem direto pro seu ninho Eu não vivo Joga a mão pra cima Sacode Tira o pé do chão E canta Opa Eu Pararararara Ei, não acredito É você, Nando Que tá aí embaixo, rapaz Se joga Se joga Comigo Levanta a mão e canta Amor Que saudade Vem me ensina a perceber Aldemir Aí, pai Tudo certinho Pequena Quero tanto 100% azul chiclete É, pai É o psicopata aí Feira Chiclete Pra que ser Alô, Sandrinho Gostei Aí, pai Não me indica Você tá aí, hein Pra ficar tudo Vem viver E uma Joga a mão Joga a mão Tira o pé do chão Ei Ei Boa, boa Vem direto pros meus Vem voando Joga Joga Chega aí Chega aí Boa, boa Vem direto pros meus Vem Hoje nem me vi Sozinho E eu não vivo Levanta a mão Bate a palma Pra dar clima Canta comigo Vai, vai, vai Opa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você sem estrelas, uma trenha sem mar Amor sem carinho, romance sem bar Cada amor sem festa, eu já disse É assim que eu me sinto Enganado o coração Toma, Rula, cadê você? Vamos, Mônica, joga a mão pra cima Tira o pé do chão Chicolefeira, tá junto, tá junto Joga pro centro, diga aí, diga aí Está nascendo, vontade de ser louco A você não pela Chica dizendo, Ana É assim que eu me sinto Simbora Tô me enganado o coração Como viver a minha vida Joga Diga aí, diga aí Ei Ou não dá Já tô ficando louco Ou não dá, ou não dá Sou cem por cento Joga a mão Vem, ó Você tá sem rumo Contagem sem dor Amor sem novela Chicote sem nada Pé não sem calor É assim que eu me sinto Bye, bye Vou me enganar o coração Vou viver a minha vida Ana Lua Alexandre Meia na lua O chiclete é demais Ou não dá Traficar, traficar Sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá Não dá pra ficar Diga aí, diga aí O centro você Vem Yeah 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 Lê, 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 lê Lê, 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 lê Eu estou dança sem rumo Contagem sem dor Amor sem novela Amor sem novela Amor sem flor Churrei sem flor Chicote sem nana Ei, Amelinha Yeah Hey Tiga aí Como enganar o coração Esse chapéu aí É de responsa, pai Ô, madrinha, venha, venha, venha Luísa é chicleteira demais Davi, Érica, tá todo mundo aqui Gouveia, chicleteira e Nando É o casal chicleteiro agora, né? Ô, Nando, você não perde tempo, hein, Nando Você não perde tempo, pai, eu tô ligado De boa Vem, vem Joga pra cima Se bora, chicleteiro, diga aí Tudo que é viela É noção escapada Cuidado com essa barriga aí Pra brilhar Tudo que quer ser feliz Gente aqui da minha terra Gente aqui do meu país Eu sou filho da alegria Tem uma fé em quem me tirar Vamos, pai Solta é mato na alegria Tem-me que é o coração Quem é chicleteiro, joga pra cima, joga pra cima e vem Joga pra cima, diga aí, diga aí E nesse mar de gente, na velha carena é noção Dá licença, meu amor, só assim não há problema Sou chiclete ou cola na procissão E vai sair, vem, vem, vem Saindo de tudo que é viela, devoção estampada É chicleteiro 100% De que quer ser feliz E aí pai, gente aqui da minha, diga aí Da alegria, levador da fantasia Eu tenho a fé de quem me tira Sou perto da alegria Quem me guia é o coração Joga pra cima, joga aí, vem, 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 vem E nesse mar de gente, no broto era isso ou isso Valeu, pai Eu sou assim, não abro mão Eu sou chiclete e vou cola na procissão Titi Quem sabe, quem sabe canta comigo e nesse mar E nesse mar de gente Você tá aí, Aline, como é que você veio, Aline? A licença, a papazinha também tá aqui Misericórdia Davi que trouxe essa galera toda, né? Eu sou chiclete e vou colar na procissão Vem, vem Vai, 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 vai Titi Joel, Chico Meteiro, você é top, irmão Como é que é, Aline? E nesse mar de gente Dá licença, meu amor Sou assim, não abro mão Quem é chicleteiro? Quem é chicleteiro? Joga pra cima, joga, 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 joga e vem Joga e vem Joga e vem Joga e vem O homem já sabe o que pergunta a vida é viver Deixa o tempo correr Se quiser viajar Aves, planetas e sonhos entretam o céu E da lua de mel Você vai me encontrar Joga e vem Se o mundo tá lá O mundo está aqui Passa, passa, vem E foi assim Os guerreiros vieram sim Das batalhas que não tem fim Pra subir a poeira Essa lua da estrela cair sobre mim E foi assim Os guerreiros vieram sim Nas batalhas que não tem fim Pra subir a poeira Essa lua da estrela cair sobre mim Vai O homem já sabe o que perto da vida é viver Deixa o tempo correr Se quiser viajar Vai Naves, planetas e sonhos entretam o céu E na lua de mel Você vai me encontrar Se bora Seres do mundo de lá Flores além do jardim Quando O sabor O sabor não vai ter fim Vai, vai E foi assim Os guerreiros vieram sim Nas batalhas que não tem fim Pra subir a poeira Essa lua da estrela cair sobre mim E foi assim Os guerreiros vieram sim Nas batalhas que não tem fim Pra subir a poeira Essa lua da estrela Tá legal Quebra o maldinho E canta comigo Digi E foi assim Vai Sim, era o sim Vamos assim, vamos assim, vamos assim Festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver, não quer que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver, não quer que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock and roll Batuque, zica, bomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Tem preta de lamando Chama Avisou Avisou Joga pra cima Joga pra cima E vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto E vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver, não quer que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver, não quer que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock and roll Batuque, zica, bomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Na eternidade Ela mandou Chama Vai Avisou Avisou Joga Joga E vai rolar a festa O povo do gueto E vai rolar a festa Vai rolar Mandou avisar Festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver, não quer que dá O chão tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Mistura no mundo inteiro Vamos ver Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock and roll Batuque, zica, bomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer A de lá mandou Chama, vai Avisou Avisou O chão da terra tremer Joga, joga Joga, joga E vai rolar a festa E vai rolar a festa O povo do gueto E vai rolar a festa Vai, vai E vai rolar a festa Vai rolar Mandam avisar Festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, joga pai, venha O Chico tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, se joga Tem jeito de toda coisa, tem passado em toda fé Pra ver a tribo se balançar, o chão na terra tremer É verdade, já mandou me chamar Avisou, avisou, joga pra cima E vai rolar a festa, vai rolar Todo do gueto E vai rolar a festa E vai rolar a festa Elevadinha chicleteira, galera, elevadinha chicleteira Minha Teus cabelo é da hora Meu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasilha amarela Tá de portas abertas Pra moda a gente chamar Pra moda a gente chamar Pra moda os instantes Pois você me apitiu lá Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Você é meu chuchuzinho Você é meu chuchuzinho Beijão no jabá desgraçada Não quer compartilhar Mas ela linda Muito mais do que linda Ela linda é o chuchuzinho Você é meu chuchuzinho Eu passei um de coco Eu passei um de coco Eu passei um de coco Vem! Corpão, violão Quem curtiu o chicletão, lembra, lembra, lembra dessa Pra mãe da gente se amar Tio Zé e Sancho Pois você é a pitula Vai, vem! Exobrito, ela não quer se casar 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 Exobrito, ela na Brasília amarela Com o rota gaúcha ela não quer entrar Oxidinha, já vai desgraçada, não quer compartilhar Mas ela é lindia, muito mais do que lindia Oxidinha, já vai desgraçada, não quer compartilhar Vou na mistura da cor, roleiro de damas Um gigado na gol, trapo banana Magitar Brasil, misturar de cor Cresça na frente, Deus o amor Cheguei, bota a lenha no fogo e não deixe apagar Se conversar, se cair, vai quebrar Oh naire, oh naire Tem feitiço e problema do sol que nos queima Sacode, derruba meu cor Oh naire, oh naire Tem empenho da fêmea morena Tempero de cor, fluindo esse amor Yeah, yeah Vou na mistura da cor, roleiro de damas Um gigado na gol, chicote comando Tá, Brasil, misturar de cor Tá, Brasil, misturar de cor Um gigado na fêmea morena Um gigado na fêmea morena Uhul, simbora! Uhul, simbora! Não pode acreditar Passo peça, se ela chega Eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar Passo tudo pra ser o chão Toda essa menina Sei que a gente se combina Não pode acreditar Passo peça, se ela chega Eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto Só quero agradar Me faz um cartão merda Eu sei que vai dar perto Não tenha medo, pois a vida ensina Já se tu chego no café Vem ser minha mulher Vem me dar na boca essa comida Me faz um cafuné Eu sei que vai dar perto Não tenha medo, pois a vida ensina Já se tu chego no café Vem ser minha mulher Joga pra cima Tira o pé do chão e vem! Cara, se chama Eu quero ser teu medo Uhul, cara, se te tem Vem para se chamar, meu amor Uhul, cara, se te tem Eu quero ser teu medo Uhul, cara, se Cara, se chama Eu quero ser teu Vem para se chamar, meu amor Vem para se chamar, meu amor Eu sei Eu quero ser teu medo Revelar onde eu quero te levar É lindo o teu prazer Eu vejo quando a banda vai tocar Será que a emoção não quer deixar? Você me prende no olhar Quando o meu pó Já vai passar Você me aperta no lugar Esse desejo Vai, vai Quando o chiclete passar É pra você ficar colado em mim Colar em mim Na Bahia desse jeito Você vai ter que viver assim Venha logo me fazer o meu carnaval Eu, amor, cheguei mais tempo Pois eu quero te beijar Chega! Quando o chiclete passar É pra você ficar colado em mim Colar em mim Na Bahia desse jeito Você vai ter que viver assim Venha logo pra fazer o meu carnaval Eu, amor, cheguei mais tempo Pois eu quero te beijar Um beijo De amor, eu sei Revelar onde eu quero te levar É lindo O teu prazer Eu vejo quando a banda vai tocar Será que a emoção não quer deixar Você me prende no olhar No meu pó Vamos, Javi! Você me aperta no lugar Esse desejo Vai, vai Vamos lá Quando o chiclete passar É pra você ficar colado em mim Essa faixa tá linda demais Venha logo pra fazer o meu carnaval Eu, amor, cheguei mais tempo Vou tocar Vou tocar Diga aí O chiclete passar É pra você ficar colado em mim A Bahia desse jeito Você vai ter que viver assim Venha logo pra fazer Elevadinha chicleteira, galera Simbora comigo Venha, venha Eu tô me batu que tem o tom Tem o som da minha dor Bebelho, bebelho, bebelho Se o bebê do bebelhante Vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Arrumo do rumo do meu amor A expressão da expressão Vem, meu amigo Diga! Pelo meu patu que tem o tom Que tem o som Vermelhante, vermelhão O velho comunista se aliançou Arrumo do rumo do meu amor A expressão da minha cara Meu coração Meu coração É vermelho De neve do vinho Do cor Tudo é garantido, mas o céu vai me descer Vermelhão Ainda é a magia do futuro Vermelhão Vermelhão É a paixão Diga, diga Vermelhão O currão Ainda é a magia do futuro Vermelhão Vermelhão É a paixão A coisa do meu patu que tem o tom Que tem o som da minha voz Vermelhão, bebelhão O velho comunista se aliançou Arrumo do rumo do meu amor O bruxo do meu campo tem o som A escração da minha voz Meu coração Meu coração É vermelhão De neve do vinho Coração Tudo é garantido, mas a rosa vermelhão Diga aí Vermelhão Ainda é a magia do futuro Vermelhão Paixão Vermelhão 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 Paixão O chiclete 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 É o teu sorriso Vamos reviver essa noção Minha paixão devirou meu vício Como posso negar essa paixão? Só você é a minha chicleteira E eu sou o seu chicleteiro amor Junto de mãos dadas na avenida Atra do chiclete eu vou, amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, amor Quem é chicleteiro canta, diga aí, liga Ô chiclete, ô chiclete, ô chiclete, ô chiclete, ô Meu coração, ai, 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 ai Ei, dane você, foi você Ô chiclete, ô chiclete, ô Meu coração, ai, 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 ai Tô ligado, Val, vem, vem comigo A melhor roupa, a melhor roupa é o teu sorriso A melhor roupa é o teu sorriso Vamos reviver essa paixão Me apaixonei e virou meu vício Apaixonei Como posso negar essa paixão Só você é a minha chicleteira Só você E eu sou o seu chicleteiro amor Junto de mãos dadas Atrás do chicletão galera Diga aí, diga aí Ô chiclete, ô chiclete Meu coração, ai, 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 ai Diga aí, diga, diga, diga Ô chiclete, ô chiclete, ô Simbora aí, galerinha, vem, vem Mas ela veio me enxingando Enchendo o saco, perguntando Quem é safiro aí Mas pera aí Mas pera aí Você deu pra garfinhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo agora Mas mesmo assim Vou te ensinar Joga bem O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Eu não me enxingando Mas ela veio me enxingando Enchendo o saco, perguntando Quem é safiro aí Mas pera aí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que eu tô fazendo agora Mas mesmo assim Vou te ensinar Joga bem O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder E a namorada Eu queria Joga O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder E que eu não faço Vem, vem, vem O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder Poderia Vem, vem, vem O nome dela é Jiri Pê Eu encontrei ela no Tinder Vem, 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 vem Pensava na nossa de noite e de dia Sabia o que fazer Mas quando dá pra essa gata Vai lá Coordinator Vai lá, mamãe E agarra ela, se caralete E pega num pé Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mamãe Todo mundo fala Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mamãe Agarra ela, se caralete E pega num pé Ela perguntou pro seu pai de santo Uma cabra dessa mulher Não vai ser chifre disso com força pra tanto Só dar a coragem em fé Todo mundo fala Vai lá, boné Todo mundo fala Todo mundo fala Vai lá, vai lá, mané E agarra ela E fica daqui